Vamos lá, volta um minuto para o fim do jogo, do primeiro tempo Vamos lá Está deixando o Faustão, Heber Está acabando o primeiro tempo Já passamos de 25, estamos desacréscimos, acabou Final do primeiro tempo, 0x0 O gol não sai nem do lado nem do outro, vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café, vamos tomar uma Coca-Cola Vamos pôr um break, daqui a pouco voltamos com mais um campeão de audiência, voltamos já